Oi Nóxicos, mais um episódio dessa resenha semanal recheada de ódios e bons comentários, por que não? Hoje a seleção foi um pouco mais complicada por causa do volume, que tava aparecendo ali as calças do Kid Bengala, mas eu consegui pinçar alguns dos que eu achei melhores e mais pertinentes pra essa segunda-feira braba. Né, trabalhador? Tá tendo tempo pra nada, né? Eu sei. Mas eu selecionei alguns comentários que melhor ilustram o momento, né, Barbie, de ser. Nesse momento democrático, polarizado que a gente vive, né, que um lado pode falar o que quiser e o outro pode escutar até o que não quer. É a democracia 3. Pois bem, vamos lá. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve e deixa aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Tenta compartilhar com alguém aí da sua rede social pra que esse canal volte a crescer naquele ritmo que estava, que tá osso. Você pode ajudar esse canal a existir e a crescer de duas maneiras, sendo membro, clicando aí no botão Seja Membro, ou ainda fazendo um Live Pix. O link é esse que está na sua tela, o valor é o que o seu coração mandar. Tira o escorpião do bolso. As mensagens enviadas no Live Pix serão lidas sempre nos vídeos subsequentes. Obrigado a todos os inscritos desse canal, porque todos e todas é redundância, e todes é demência, e diversidade de c... é rola. Vídeos novos sempre de segunda, terça, quinta e sábado. E curtas diários. E bora pro vídeo. Fala família, belezinha, eu sou o Omar, e esse é o canal Nerd de Família. Pois então, segundo o Ana Braba, aquele vídeo com edição, porém sem ilustrações, sem os memes, nóxicos. Apenas pra gente ver o nível da galera aí do amor venceu, né? A galera da empatia, quem pensa diferente, né? Que só está atrelado a eles, né? Aceita o meu pensamento diferente, porque eu não vou aceitar o seu. Porque eu sou o detentor das virtudes. É, eu fico militando no Twitter. Sou vegano. E nós vamos começar com os dois pés na porta, começando com esse comentário aí da Mo, Mo Crea. E ela disse... Caralho, você é muito burro e não entendeu absolutamente coisa nenhuma do filme. Parabéns por quase meia hora falando groselha, que parece que saiu do chat EPT versão em céu. Mas também o que eu esperava de um canal chamado Nerd de Família. Não, essa do chat EPT em céu foi boa. De verdade, viu, Mo? Ah, esse comentário aqui da Mo, ela ainda é referente à Barbie, tá bom? Ela deve ser aquela Suacuda que fez várias interpretações, né? Desse roteiro maravilhoso da Greta Gerwig. E mesmo a Greta dizendo que era apenas sobre feminismo, ela não. Ela transcendeu a obra. Ela enxergou muito mais, inclusive, que a diretora. Eu realmente desejaria entender a intenção dessa galera, né? Que fala bem desse roteiro. E que fala que a gente não conseguiu compreender. Mas ele é óbvio, né? Não tem uma coisa a mais aqui. Mas, Mo, você tá mais desavisada que Carola indo na feijoada da GK. Aquela que o tiruripa foi cancelado por mau comportamento. Lembra dessa expressão? Fui expulso de uma suruba por mau comportamento? É o cúmulo. É o cúmulo do Sem Noção? Não lembro qual era o cúmulo. Aconteceu em 2023, né? Que coisa. Mas se você disse falando groselha... Ah, Mo, você denunciou sua idade sem querer, hein? Quando você liga pra alguém, você faz assim, ó. Galera novinha não conhece essa expressão, viu? Por isso que você paga bastante pedágio aí pra ser aceita, né? Pelos millennials, pelas gerações. Pagar pedágio não te faz menos te azona, tá, amor? Mas essa do chat EPT versão em céu, você simplesmente denunciou exatamente o que é o chat EPT, né? Eu já vi gente falando que o chat EPT é totalmente progressista nas suas ideias, na programação dele ali. Eu nunca usei, mas você acabou de denunciar sem querer uma coisa que se eu falasse no meu canal, se eu fizesse um vídeo, o chat EPT é lá, criador. Você ia vir falando... Ah lá, lá vem o Nerdola falando besteira. Obrigado por ter se adiantado aí, viu, Mo? Aí vem a parte final ali da demência da Mo, né? Não, e você fala do nome do meu canal, que é Nerd Família. Dos 100 nomes que eu tentei mais ou menos procurar ali, todos estavam ocupados. Eu tive que ir eliminando. E Nerd Família realmente não foi a minha primeira opção. Mas qual é o problema do significado de Nerd de Família? O que a gente mais tem é pessoas como Amor no Mundo, porque ela deve ter tido aí problemas severos familiares e ao invés dela desejar que outras pessoas tenham uma boa relação familiar como eu tive. Minha família é excepcional e minha família atual, esposo e filho, são incríveis. Então ao invés dela desejar isso, não, ela quer que todo mundo seja um fudido com uma péssima família. Isso é coisa de progressista, tá? É te puxar pra vala e não te colocar junto quando tá bem. É um negócio impressionante. Ô Mo, Créia, você é igualzinha 100% aí dos progressistas, né? Que escutam o seu Caetano, que enxergam profundidade na censura, naquele período de trevas do Brasil, mas não enxergam agora, que tá muito pior. Você é o exemplo perfeito disso tudo, tá? Você é padrãozinho, Mo. E feia, por dentro e por fora você é feia. O próximo comentário é sensacional e eu fico muito bravo quando eu leio esse comentário, porque que eu não pensei nisso. Tem nóxicos aí com a cabeça muito mais fresca que a minha. Esse comentário é do Badino84, ele disse Eu não gosto de Barbie, mas se ela realmente atrasou o feminismo em 50 anos, comecei a gostar. Porra, sensacional, Badino. Ele fez menção àquele trecho da filha da Xuxa, fala no filme, né? A Sasha, que fala ali que a Barbie é o estereótipo e tal, e que ela atrasou o movimento feminista em 50 anos. Realmente espetacular o seu comentário, velho. E tem mais um, que é do Rodrigo. Ele diz assim, ó. Ai, deixa eu pôr o óculos com a cegueira desgraçada. Bom. Na minha opinião, é uma das melhores produções sob os cuidados da Warner. A direção extrai o melhor da atuação dos personagens. O oteiro é redondo, a mescla de efeitos CGI com efeitos práticos é fluida e exalta o que a história propõe. Dito isso, vou assistir o Cavaleiro das Trevas esse fim de semana novamente. Conto ao Barbie, é uma bosta mesmo. Porra, cara. Que sensacional, velho. Vocês tinham que ter canal, não é possível. Que essas mentes ainda não estão se pronunciando, né? Apenas nos comentários. Rodrigo, muito obrigado. Você tem a demência digna de um nóxico. Muito bom. E pra você cheiroso que escutou eu lendo esses dois comentários e sentiu uma coisa, um sentimento que fez você rir, isso se chama piada, tá? É uma ironia que tem um punch engraçado no final. Vocês sabiam que isso existe no mundo? Fora da bola existe. Vocês perderam o senso de humor, mas foi por falta de prática, tá? Quando vocês sentirem esse alívio, que parece um espirro, mas de repente você acha que vai espirrar e sai uma gargalhada, isso é o humor. Isso é o que ele faz na gente. É o que hoje vocês chamam de fascismo, né? Rir. E ainda tem mais esse comentário do Silent Tufo. Ele diz o seguinte. Chora, feioso. Quero aparecer no vídeo de segunda. Abraço, Omar. Tá aí, apareceu. Náxico. Mas vamos voltar à trecheira, né? Que é pra segurar audiência. Que se eu fico lendo coisa boa aqui, vocês não gostam. Vocês querem que a galera me xingue, me ameace. Eu sei como é. Eu também desejo isso um pouco. E mais uma vez eu vou ter que responder padrãozinho de bosta que responde thumb. Não vê vídeo, velho. Nossa, esse povo me irrita, cara. Meu senhor de Deus. Mais irritante que criança mal educada em consultório médico, sabe? Que no começo você acha bonito que a desgraçada tá rasgando a revista ali. De repente ela tá subindo na tua cabeça. É isso que eu vejo dessa galera. Me dá nos nervos, eu confesso. Mas esse desavisado woke diz o seguinte, ó. Ué, mas não são vocês que adoram dizer que quem lacra não lucra? Então, como um filme tão lacrador pra vocês está fazendo tanto sucesso? KKKKKKK. Não, não somos, dedê. Entra na p*** de um vídeo meu, cara. Assiste um vídeo meu que você vai ver que eu nunca falei isso e muito pelo contrário. Eu falo o oposto dessa teoria. Sempre refutei. E isso é corroborado por grande parte aí da Liga Nerdola. Eu não sei se a totalidade, mas quando a gente conversa em lives, todo mundo não acredita aí nessa premissa do go woke, go broke, porque a gente sabe que sempre existe algum ganho. mesmo que o ganho não seja um lucro financeiro imediato, uma bilheteria. Que a gente sabe que o pessoal da esgotosfera do Twitter não paga o ingresso. Então, quando essas obras são muito nichadas, como é o caso de Barbie, mas Barbie tem vários aí apetrechos que acabaram vindo junto, que trouxeram esse sucesso inesperado, né? Até pra galera da Warner, pelos salários da galera. Você vê que eles jogaram o salário lá embaixo, né? A Margot mesmo, que é uma que ganharia ali 30 milhões de dólares, acabou levando aí por volta de 3. Com certeza vai processar a Warner agora que deu lucro, né? Vai deixar só pros homens brancos da Mattel e da Warner? Não dá, né? Mas toda a obra, mesmo que ela flope assim, enormemente, como um elemento da Pixar, o Indiana Jones, né? Esse último da Pereba Jones, da Indy Janja Jones. Esses filmes ganham capilaridade política. E eles acabam usando essa capilaridade política pra algum ganho futuro. Principalmente quando o governo é de ocasião. Né, João Bidê? Mas você trata exceção como regra, né? Dedê? Como toda essa galera adora fazer. Toda regra woke se baseia na exceção. Tanto de trens, tudo. Tudo se baseia na exceção. Só eu fiz 4 vídeos falando do tema da Barbie. Se você somar com os vídeos da Liga Nerdola, são muitos. Eu sei que você não vai ver, Dedê, porque você é bolha. Você respondeu minha thumb e já pegou essa premissa lá de 2019 e veio trazer pra cá, que já não funciona mais. Tem muita coisa que evoluiu no mundo e que involuiu, tá, Dedê? Você é um involuído. E todo mundo já entendeu o fenômeno Barbie. Não precisa um progressista, que inclusive eu concordo com a posição que a Greta teve com o sucesso desse filme. Porque ela falou que o que levou o sucesso desse filme foi justamente a nostalgia. As mulheres que estavam cansadas de muitos filmes apenas para os homens. mesmo filmes da Disney com viés feministo, ele tem sim mais foco no público masculino, como as coisas da Marvel, algumas aventuras da Disney. E esse não. Esse foi um filme muito específico pra mulher. Não concordo que ele tenha função pra mulher, mas ele foi muito específico. Foi muito genial o marketing feito. Claro, mentiroso. Como você, Dedê? Você é o marketing da Barbie. Às vezes eu acho que meu nome é zoado. Eu gosto do meu nome, tá? Mas eu penso que o meu nome poderia suar diferente. Mas aí eu vejo um que chama Adíbulo. Com esse nome eu só posso concluir que criar a placenta, véio. E esse aqui comentou mais de 10 vezes só nesse vídeo. Tá? É o stalker do mês do canal. Ao lado do Andrezinho, né? Ele tá aqui. Um dos comentários desse... Do nome que eu não ouso dizer, disse... Larga de ser fanático, seu maluco retardado que acredita em teorias mirabolantes. Pior que isso vem de um fanático por progressismo. O fanatismo dele, tudo bem. O meu fanatismo, que até agora eu não sei qual é, porque ele não cita, né? Se ele tivesse comentado isso em qualquer vídeo meu, não teria sentido. Porque eu não sei o que ele tá falando. Qual é o meu fanatismo? Não sei. Inclusive, esse cara que mandou isso pra mim, ele ainda escreveu no outro comentário. Eu sou a favor da igualdade entre sexos. Ele tava defendendo o feminismo num post e falando de igualdade de sexo no outro post. É um demente, no mínimo, né? No mínimo. E tem muita gente assim, tá? Mas vocês defendem o machismo patriarcado e as mulheres o feminismo, a supremacia. Qual é o problema nisso? A demência é sua. Ninguém tá defendendo supremacia nenhuma de homem, de patriarcado. É você que está defendendo a supremacia feminista. Demente. Não, e essa galera é 880, né? A hora ele mandou uns comentários que nem esse e quando ele responde um cheiroso aqui também, que tem uma rede social de cheiroso no meu canal, quando eles estão falando entre eles, nossa, mas é muito amor, gente. Essa galera é muito amor. Nossa. E falar em teorias mirabolantes, teoria da conspiração, eu já falei pra vocês o que é isso hoje, né? É basta ali esperar uma semana. Em termos jurídicos, eu chamaria de indícios, que é aquilo que será provado logo ali na frente. São indícios. Não tem mais teoria da conspiração. São indícios. Sempre se comprova. Aliás, nesse meu último vídeo da Barbie, que eu falei que bateu um bilhão, e até no meu review com spoilers, eu não lembro de ter dado grandes opiniões. Eu trouxe fatos pra vocês. Inclusive, quando eu falava, eu ilustrava com a cena, que inclusive me deu problema de restrição, de monetização, porque eu quis colocar... Porque se eu falo, a pessoa vai falar que não foi esse contexto, que isso não aconteceu, que não era ruim como eu falei. Então eu quis colocar umas ilustrações mais fortes no meu vídeo de Barbie, porque eu não queria ficar sozinho com aquela merda na cabeça. Quando você me chama de maluco retardado, faltou empatia, hein? E se eu fosse uma pessoa com problemas mentais? Não é? Cadê a sua empatia, brother? Para de falar só na frente do espelho. Eu sou limpinho. Eu sou cheiroso. Porque você não é. Você é uma pessoa odiosa, tá? Mesmo com esse nome de pomada de hemorróida que você tem, você poderia ser uma pessoa boa. E o próximo comentário de um bombadinho que gostou de Barbie. Tá agachando bastante, bombadinho. Mas eu vou chamar ele de transbolona. Ele me disse o seguinte, ó. Você, um bilhão de razões para estar nervosinho. Bom, ou é muita bomba ou é paulo freiriano. Porque comemora um filme que degrada quem ele é. O estereótipo de homem que ele é. Ah, mas eu acho que ele só pensou que o filme escrachava ali homens brancos e héteros, né? Transbolona. O testículo e o cérebro podem atrofiar com o feminismo. E pra finalizar aqui com a cerejaça do bolo, né? Trouxe de volta o Andrezinho. Andrezinho 2.0. Não é aquele Andrezinho mais tradicional. Mas é muito parecido no conceito. E esse aqui hoje tá on fire. Tá ligado no turbo da ofensa. Ficou nervosinho com a repercussão do vídeo passado. Porque acho que a galera achou ele, né? Mesmo não colocando nome. E acabaram dando uma respondida atravessada nele. Ele merecia, né? Ele não ofendeu só eu ali. E ele, muito nervoso, disse Quem tá falando que meu ódio é do bem? Meu ódio é pra desejar o mal mesmo. Mal a quem vocês? A esse canal? E a esse deus escroto que vocês defendem? Uau, Andrezinho. Até para os seus padrões aqui, você andou muito fora. Mas muito fora do limite do razoável. Aqui é apelou, perdeu. Mesmo. Isso que eu chamo de liberdade de expressão protegida, né? Porque inverte eu falando para alguma minoria. Inclusive sobre alguma religião de matriz africana. Imagina? Bom, qualquer coisa que eu falasse nesse sentido aí, eu já tava f***, tá? Polícia Federal, seis horas da manhã, no outro dia, mexendo na minha casa. Que a gente sabe que tá assim, né? Claro que esse post, ele escancara a óbvia, né? Intolerância religiosa progressista que temos, né? Isso é um problema muito grave e tá? Eu tenho gente próxima minha que é assim, tudo ataca Deus e não sei o quê. Inclusive pra me atacar, né? Pra me ferir como se eu fosse algum tipo de cristão ou católico ou evangélico mais ferrenho. Eu nem tenho uma religião. Já falei pra vocês, eu nem tenho uma religião definida. Eu tenho as minhas crenças, mas eu nem sigo. Nunca fui numa igreja. Não que isso seja bom ou seja um mérito, mas foi por falta de costume mesmo. Eu nunca frequentei e eles me atacam. E quando eu falo que eu não faço, que eu não pratico, eles atacam isso também. Então não tem como escapar. Mas eu já denunciei e ocultei esse canalha, tá gente? Porque gente assim não merece nem tá comentando, nem tá seguindo, porque isso pode me prejudicar. O algoritmo dele me prejudica. Às vezes a plataforma deixa de me mostrar por causa de uns merda que nem esse. Uns cara que acha que tem a liberdade total de ofender pessoas que estão quietas, que estão dando opiniões em filmes. Estão dando opiniões em coisas que podem afetar as suas crianças. Essa galera é doente. Isso aqui eu já falei pra vocês. Um dia o esquerdismo vai ser diagnosticado como uma doença mental. Isso é certeza. É a mesma galera que quis ali cancelar e proibir de ser veiculado um filme como Sound of Freedom que denuncia um dos crimes mais bárbaros que a humanidade pode cometer. Que é ali o tráfico infantil. É muita canalice, gente. E claramente esse cara é da turma. Ele já está bloqueado e eu já silenciei ele porque isso vai me prejudicar. Essa liberdade que ele tem eu não tenho. Porque se alguém começar a denunciar o meu canal em massa por causa disso isso parece que fui eu que falei. Olha que maluquice. E a gente sabe que do lado de cá nada pode ser dito a não ser aquilo que eles deixam a gente falar. Mas o rostinho dele está marcado aqui. Está o mundo dar voltas a gente acaba encontrando esses caras pessoalmente já aconteceu comigo uma vez e a gente vê esse cara a cara é tão corajosão assim. Não é, né? Nunca é. O teclado e o celular dão poderes especiais para essa galera. Deus es***to. Uau. Uau. Imagina a paz que esse cara tem na casa dele e na vida dele. Uau. Antes de terminar esse vídeo vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás e ele é o King of the Monsters esse game de luta versus que é mais ou menos no esquema de wrestling de arenas só que são em cidades japonesas tudo com base em vazamento radioativo que lá tem as usinas atômicas de energia então sempre teve essa temática de Godira de Godzilla e etc. E esse game é muito legal e eu comi barriga outro dia eu tive esse cartucho também no Neo Geo lembro que a gente foi numa locadora revendedora em Campinas na época e a gente trocou algumas fitas de Super Nintendo por esse game de Neo Geo e ele valia em torno de 200 dólares usado a gente teve que dar um Street Fighter que a gente tinha acho que 6 copas a gente desfez de uma a versão japonesa do Super Nintendo que valia 100 dólares e mais umas 4 fitas de Super Nintendo pra pegar esse mas é um game muito legal ele teve versões ali pra Super Nintendo e Mega Drive mas nenhuma chega aos pés da foodidona da Neo Geo e se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal e não esquece de ativar aquele sininho das notificações conferindo mesmo se ele está ativado e mais veja se você não foi desinscrito desse canal compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais o máximo que você puder pra deixar aquela suvacuda de cabelo em pé e ajudar esse canal a crescer e claro comentem a vontade para o bem ou para o mal pois esse canal é democrático sempre um abraço e a gente se vê no próximo vídeo pode ser? tá coçando o dente filho boa tática 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 e a gente pode ver tática tática e a gente pode ver tática 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 e a gente pode ver